Amigos e amigas, vamos tentar levar uma marchinha de carnaval aqui? Peço autorização aos autores Arildo de Souza, Dora Lopes, Nilo Viana, Renato Araújo ou herdeiros, né? Pra tentar levar essa música aqui A sonorização eu captei no canal do Moacir Manuel Vamos tentar levar? Pode Mico É uma marchinha de carnaval Aqui nos meus endereços eletrônicos Você pode acessar escrevendo aí no campo de busca Paulo Roberto Maciel Maciel Pode Mico, Marchinha de Carnaval Vem cá seu guarda, bota pra fora esse moço Que tá no salão brincando com o pó de mico no bolso Foi ele, foi ele sim Foi ele quem jogou o pó em mim Foi ele, foi ele sim Foi ele quem jogou o pó em mim Vem cá seu guarda, bota pra fora esse moço Que tá no salão brincando com o pó de mico no bolso Vem cá seu guarda, bota pra fora esse moço Que tá no salão brincando com o pó de mico no bolso Foi ele, foi ele sim Foi ele quem jogou o pó em mim Foi ele, foi ele quem jogou o pó em mim Foi ele, foi ele sim Foi ele quem jogou o pó em mim Vem cá, vem cá seu guarda, bota pra fora esse moço Que tá no salão brincando com o pó de mico no bolso Vem cá seu guarda, bota pra fora esse moço Que tá no salão brincando com o pó de mico no bolso Foi ele, foi ele sim Foi ele quem jogou o pó em mim Foi ele, foi ele sim Foi ele quem jogou o pó em mim E aí, seja ele, seja ele, seja ele Pa, 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 pa UF 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 É legal, marcha de carnaval Foi ele que jogou pra mim É legal, marcha de carnaval